Eu sonhei que eu morri, não tinha morrido nada Que eu cheguei lá no céu, me sorei com a santa yada São Pedro me recebeu, logo me deu uma enxada Você entra aí no mato, pra fazer uma cabinada Ao lado de Santo Antônio, eu fiquei atordoado São Benedito já veio, e me deu uma zapatada São João e Gozador, já chegou dando risada Santo no fricoletrão, foi tomando uma golada São José já me falou, aqui é lugar sagrado Não é lugar de bagunça, precisa ser respeitado Pra chegar aqui no céu, tem que vir ajoelhar Aqui tem que entrar vestido, não pode entrar pelado Tudo isso foi um sonho, está bem explicado Foi quando eu caí da cama, elevei um tombo danado Já era de madrugada, estava tudo deitado Foi deitar com a pança cheia, veja só o resultado